Fala rapaziada do Whatsapp, estou aqui iniciando um vídeo diferenciado E hoje a gente vai reagir àqueles comerciais estranhos Tô aqui com o meu amigo Scottonauta e meu amigo Tibor, deu um like pro vídeo Salve Olá É comercial de leite? Que leite que tem comercial? Eu não acho que eu nunca vi um comercial de leite na minha vida Que? Ele falou que esse véi nunca bebe leite? Ele parece normal Cara! Mano! 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 Eu vou tomar leite agora Pera aí, não Ih, é o cara! Ok Oh! Eita! Caralho! Toda vez que eu tomar coquinha eu fico assim Oh! Oxi, mãe, que desgraça é essa? Mano, o sapo vai dançar, sabia, velho Agora o peixe vai dançar Mano, caralho, que refrigerante foda, velho Agora o homem vai... Mano, foi um gato! What the fuck? Pô, pelo amor de Deus, ninguém vai comer o gato, né? Não, não, pelo amor de Deus, eu já acabe Eu acho que não é um refri, não É um energético, eu acho Vai mais sentido, né? Mano, toda vez que eu tomo uma coquinha eu fico assim Isso que eu tô na alta aí, ó, na vida real aí, ó Toma, toma Não se engasguei aqui no meio do vídeo, mas... Mano, o que que é isso? É o Dolly? Ah, é o Dolly gringo? Como seria o Dolly gringo, o nome dele? O que vocês acham? Belly Que original, hein? Ó, caralho, é o tanquinho do bicho Não sei não, essa garrafa tá mexendo comigo, mano A laranja aí, eita porra, que a laranja ali Que é isso? Nossa, essa garrafa, mano Mano Ai, essa garrafa, mano Caralho, pera É os filhos? As crianças? Mano Nem a pau, velho Mano, nem a pau que fizeram isso Cara, esses caras logo botaram a família no mundo, mano Eles eram duas garrafas d'água, sei lá É, aí virou uma água saborizada Nossa, que legal, velho Não, e teve outros, ó Outros caras, ó Que coisa Que limão ali também O morango Mano, meu Deus do céu, velho É isso aí, viu, rapaziada É assim que você faz marketing Oxi, mas eu ia nessa garrafa aí também Kinder Ovo da Deep Web, ó Mano, que coisa horrível, velho É Kinder Ovo mesmo? É mesmo? Meu Deus Pera aí, não é como ele mesmo? Como é que eles contrataram o Kinder Ovo? Eu nunca tinha visto um de verdade Acho que só tem nas terras prometidas Ele é mó engraçado, mano Tá com medo Engraçado Engraçado o quê, velho? Mano, é o meu sonho de ser um Kinder Ovo daquele ali Acho que quando eu tiver uns 50 anos eu vou ficar parecendo Igualzinho com aquele Kinder Ovo ali Igualzinho Careca, né? Que eu já botei na minha cabeça que eu vou ser careca Vou virar careca algum dia O único cara que deseja ser careca Cara, é o meu sonho, velho É meu sonho Que sonho, bosta Cursor de Kleenex Comercial Mano, não tem como ser pior do que o... Kinder Ovo? Não tem Nada é medo, velho Decide O que é aquilo ali? Ah, é um lenço umedecido isso aí? É uma criança Eu achei que era um morango humano Ah, tá É um morango humano mesmo? Sei lá Esse comercial é do quê? Lenço? De um lenço De lenço, de papel E aonde entra o morango humano? Mano, o que foi isso, mano? A menina tava no inferno Eu acho que não era inferno, mano Vocês estão ligados àqueles bichos do folclore japonês? Que ele... Parece esse minuzinho Ah, os capa É, capa, capa Eu acho que é um capa isso aí É verdade, eu acho que é um capa Acho que é um capa Capa é o que o Nobru dá Ai, apelou Oh, esse... Nossa, eu conheço esse Esse dá medo Esse dá medo Esse dá medo, velho Eu nunca vi, velho Deixa eu ver Mano, começa que... Ai, que agonia, velho Se ele começar a dançar, velho Ah, não, velho Ele se mexendo Ele dançando Olha isso aí, mano Ai, ai Oh, parece um bagulho Mano, se esse vídeo fosse preto e branco Você falava que era da DicoM Você é louco É, e ainda é repetindo assim, ainda Não, dá pra fazer rapidão Agora, ó Se liga aí, ó Mano Agora ficou medonho Sina, cara Que bagulho bizarro, cara Ah, não Ele de novo Ei, Deus, eu não tô gostando desse bicho, não Calbi Dog, mano Sai daqui, Deus Olha isso, velho Mano, olha isso aí, cara Esse é o mesmo cachorro que luta Kung Fu? Rapaz, se for, viu Um cachorro do Kung Fu Não Mano, não é pra ser um comercial Que o cachorro sai dando uns golpes, mano Mano, não faço ideia Como é que eu vou achar isso, velho? Mano, bota cachorro Kung Fu Olha, vai aparecer uns negócios amaldiçoados Esse aqui, ó Ué, não é esse não Caralho É esse aqui Caralho Bota aí, bota aí que você vai ver Ai, meu Deus doido Ó, já vem até com a música Puxa, eu achei do... Não, esse aí dá medo mesmo Esse aí dá mais medo que o outro É o mesmo, é o mesmo cachorro Aí, cara Hoje, quando for 3 horas da manhã Tu olha no seu quintal Que você vai ver um negócio Deus me livre Caralho, velho Era pra ser um vídeo engraçado Isso aí é ele pedindo esmola Que ele perdeu tudo Isso aí é ele Caralho Lembrando de quando ele tinha o que comer Quando ele era uma... Agora ele tá tendo que fazer aqueles comercial Quando ele foi enviado pelo céu Não, isso aí é ele chegando É porque botaram reverso Ele foi reverso, mano Mano, eu quero achar um engraçado Pra tirar isso da minha cabeça Caralho, porra Oxi Espirrou num ônibus Que isso? Não, tinha tipo uma luz na... Queimou a testa dele Oxi Ah, foi isso Eu achei que ele só tinha espirrada do nada Não, ó Ele dorme e aparece um laser na cabeça dele Um laser? Olha, meu Deus Ué, o que que tá acontecendo, cara? Ah, é o sovaco dela É o sovaco dela tá brilhando Ah, mano Mano, eu quero ficar com o sovaco daquele jeito ali Meu sonho Isso é muito leite Caralho Ó Caralho Mano, é uma tri... Ó, ó, ó Caralho Eita porra Mano Cara do cara Mano, que isso? Meu Deus Mano Mano, ela virou de... Mano Ó aí, ó Mano, esse foi bom Esse foi bom Esse foi da hora Me convenceu de ter que tomar leite Se esse passa na TV, eu comprava Ah, não, 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 não Mano, ele fazendo isso, velho Que coisa horrível Ai, ó, ó Ele... Ai, velho Eu sonhei com essa desgraça Mano, ele é muito da hora, velho Mano, olha isso, velho Mano, ele ficou triste por causa que o menino... Que ele é, mano? Ele arrumou a namorada pro menino Ah, eu achava que ele tinha ficado triste, ó Porque, ó Ó, o menino tá triste Aí ele... É... Falcumifu, né? Aí ele faz uma bananeira, de boa De boa O teste todo dia Aí o menino consegue... Depois de ver tudo aquilo, ele consegue o namorado Mano, que reação é essa? Mano, isso aí é felicidade pura Mano, eu acho que ele tá sendo consumido pelo mal Ele é o puro mal Ai, meu Deus Mais comercial de leite Ó Que? O que que é isso? Que? Mano, vai vir uma vaca voando Nossa, eu disse que o mandou da vaca Meu Deus Não, 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 não Perfeitamente Que coisa boa, véi Mano Não, esse finalzinho aqui, véi Esse finalzinho aqui, ó Que ele joga em você, tá ligado? Ó, danicinho, ó Isso aí Oxi Mano O que? Que isso daí? Mano What the fuck? O que é isso? Caralho Caralho Me hoje o peito no inferno Mano Que boa é essa? Caralho Caraca, que zica, velho Mano Mano, eu quero muito esse miojo Não, mano Ei, não Mano, sério É assim que é pra ser os comerciais, véi Quem tá fazendo publicidade aí, ó É desse jeito assim, ó Aí vem o cachorro faz Arruma a namorada pra menina Não, não, não Isso aí tá errado Não fala desse cachorro, não, mano Vai ter ele de novo, vai ter ele de novo Você vai ver Caralho, velho É, é uma meninazinha Cara Sai daqui Mano, ele voa É lógico que ele é um anjo Ah, é o que ele sobe lá no voador Óbvio que ele voa Caralho, ele fica realmente com o olho vermelho Que porra é essa? Por favor, não tenha mais desse cachorro Por favor Ai, meu Deus O que, véi? Nego normal, mano Mano Ah, véi Eu achei kawaii, véi Que fofinho Ó Ei, foi bom O bom que esse daí tem no Brasil Mano, eu nunca gostei disso aqui Mas agora Agora eu vou querer isso aqui, doido Só pra eu brincar disso aqui, ó Da hora, da hora Lê o Messi e Neymar No comercial japonês, beleza Ah, ó o Messi Ó Ele falou em japonês Mano, eu acho que ele foi dublado Nem a pau, véi Mano, esses malucos dançando O que que é isso? É o Messi Não, que Messi? Eu achava que era Porque eu vi ele aqui Não deu tempo de recordar muito da cara dele, não É, realmente é diferente Ó, tá ficando bom, viu Que que é isso, véi? Comia Comia Não, fácil, fácil Aham Comia, 100% Parece ser bom, parece ser bom mesmo Ó E aí tem uns pesadelos, né Olha lá, olha como eles estão felizes Deve ser bom, deve ser bom Eu acho que acabou, acho que a gente viu todos Não é possível, vai ter que ver o cachorro de novo Ah, não, não, não Não, não Achei da hora, achei da hora Achei da hora Vou colocar de toque de celular, mano Meu Deus, que que é isso, véi Coisa horrível Mano, eu vou colocar de toque de celular Tá amarrado essa desgraça